É... a gente sabia que o... que o Ranieri não tava muito bem. O Michael, né? Não, o Ranieri não tava bem. E aí falaram pra eu ficar ligado e acabou que o Michael saiu e o Ranieri conseguiu jogar. E tem que agradecer esse cara também por ter me ajudado no decorrer do jogo e no dia a dia. Ajudar do que, cara? Joga pra caralho, tá maluco, tá me tirando. Vem cá, rapidinho.